. De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Olha, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Você, inclusive, pode participar do último sorteio que será na quinta-feira que vem, dia 30, aqui na TV Alternativa, de prêmios, né? Equivalência ao aniversário do Shopping Tudo e também da TV Alternativa, tá? Olha, durante todo o mês de junho tivemos aí esse aniversário, né? Um pouquinho lá no finalzinho do mês de maio e o mês de junho tivemos aí os sorteios do aniversário do Shopping Tudo, 28 anos e da TV Alternativa, 15 anos. E você pode participar dos últimos sorteios ainda, mandando para cá, para o nosso WhatsApp, dizendo, quero participar do sorteio de prêmios da TV Alternativa, tá? Manda para a gente aqui só dizendo isso, você já está participando, tá certo? Nesse final de semana, agora, na quinta-feira, tem uma bike espetacular para você e temos também dois vales compras no valor de R$ 300,00. Olha, uma bike aí no valor de uns R$ 800,00, né? Uma bike bacana, hein, gente? Vale a pena. E dois vales compras no valor de R$ 300,00 cada um. E mais camiseta da TV Alternativa para você, tá certo? Aproveita. Olha, estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do programa UEMA+, O EMA 60+, vestibular específico para melhoridade. Podem se inscrever pessoas com idade de 60 anos ou mais, desde que tenha concluído o ensino médio. A taxa de inscrição custa R$ 50,00, mas o candidato inscrito no Cade Único e que for membro da família de baixa renda, pode solicitar a isenção da taxa até o dia 1º de julho. A prova será aplicada no dia 24 de julho. Inscrições e outras informações você encontra no site. Anote o site aí, olha. www.uema.br barra 60 mais. Mas, não é só o maisinho não, viu gente? É 60 mais mesmo escrito por extenso. Não é isso, Wellington? Então aproveite e participe aí, olha. Se você quer fazer uma faculdade na melhor idade, o momento é agora, tá certo? Aproveite, é a sua oportunidade de fazer ou mais uma faculdade ou a primeira faculdade. Aproveite. Nunca é tarde para estudar. Olha, cerca de 400 trabalhos nas áreas de experimentação científica, sustentabilidade, tecnologia e robótica de todas as escolas públicas do Estado vão ser apresentados no Congresso das Messeis, aliás, no Convento das Messeis em São Luís. Confira. A Nicole e os amigos já estão preparados para participarem da Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação que acontece nesta terça-feira no Convento das Messeis em São Luís. Será o maior evento de fomento à pesquisa que envolve as escolas públicas do Estado. A turma vai apresentar este robô inteligente, que funciona a partir da captação de luz artificial ou luz ambiente. Parece apenas um brinquedo, né? Mas é pesquisa. Dos alunos do Ensino Médio do Centro Educa Mais, Dorilene Silva Castro, situado no bairro Coroadinho. No começo a gente achava que era só uma ilusão, mas aí a gente colocou isso tudo em pratos na realidade. Esse robô, ele é de acordo com a luz. É como se funcionasse o sistema do cérebro. Pronto. De um lado do cérebro a gente tem um movimento do lado esquerdo e do lado direito um movimento esquerdo. Então, basicamente é o que o robô faz, de acordo com a luz. Quando a gente direciona a luz para o lado esquerdo, ele move para o lado direito. Se a gente direciona para o lado esquerdo, ele move para o lado direito. Desse mesmo jeito do comando do cérebro. Olha, a Nicole vai soltar agora o robôzinho esperto. O nome dele é SL 1.0. E ele vai andar assim, ó. Não é à toa não, gente. É porque ele está à procura da luz. Já encontrou a luz ambiente. Isso aqui é fruto de muita pesquisa. Física, química, matemática, biologia. São os alunos colocando na prática tudo o que aprenderam na teoria na sala de aula. O objetivo é concretizar o que a gente ministra em sala de aula com as matérias de biologia, matemática, física e química. Botar os estudantes na prática, ver aqueles conhecimentos complexos que de vez em quando não mostram muito sentido para ele na sala de aula com a aplicação do robô. Eles conseguem visualizar para que estão estudando. É mais fácil do que as pessoas que vêm de fora. Porque aquilo que você vê dentro da sala de aula, você pratica no robô, entendeu? Então, não é preciso você... Ah, eu quero estudar robótica, mas eu não sei nada. Você aprende na biologia, na química, na física, na matemática, também no inglês. Entendeu? Então é muito fácil. 394 equipes foram selecionadas. Entre elas, a da escola Barjonas Lobão, da qual o Jonathan faz parte. Ele e os amigos de turma criam modelos robóticos fabricados com material reciclado. Aquilo que iria para o lixo. Com a ideia inovadora, querem ganhar o primeiro lugar na feira que também tem caráter competitivo e premiações para os três melhores projetos. Receberão os prêmios, as escolas, os alunos e professores. Enriquece no aprendizado, né? Porque são coisas diferentes que a gente vai aprender e a gente leva para o futuro, né? Para utilizar em outras áreas que a gente emprega. O desenvolvimento deles, não só na área da robótica, mas em outras áreas. O convívio social dentro de um grupo e além da produção, que é essa a principal. A feira de ciência, sustentabilidade e inovação acontecerá simultaneamente na capital e em mais cinco cidades do interior. Busca despertar nos estudantes, além do conhecimento, o trabalho em equipe, a criatividade, o protagonismo juvenil. É um processo de imersão entre reflexão sobre a teoria e a produção, no caso a prática, né? Então assim, é esse que é o processo. Então eles trarão para cá o que eles já conseguiram conquistar, construir durante todo esse primeiro semestre, né? E agora vão socializar com toda a comunidade. Então está aí, né? A tecnologia, né? Chamando a atenção mais uma vez dos jovens, das pessoas que estão estudando ali. Olha, não tem outro caminho não, viu gente? É estudar, pesquisar e quem sabe, lá na frente, ser um grande cientista. Já pensou ser chamado pela NASA aí, né? Ou mesmo aqui no Brasil. Nós temos aqui, né? E pertinho da gente aqui em Alcântara, né? Uma área espetacular, que só mexe com alta tecnologia, né? Então de repente, jovens aqui do próprio Maranhão podem, quem sabe no futuro próximo, né? Ser os gênios aí que a gente precisa do nosso Brasil. E no próximo bloco você vai ver os destaques das eleições 2022. E ainda, esquetistas ganham espaço no Parque do Bom Menino, em São Luís. Voltamos já já, aqui no Comunidade Urgente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho